Oi, tudo bem? Sou a Raquel Fontenelle, estou aqui de novo, não para fazer uma aulinha de biscuit hoje, hoje é mais para dar algumas dicas bacanas para vocês, porque além de fazer biscuit, a gente tem que aprender a vender. Não adianta nada fazer, né gente? Deixar aí, dar de presente só não rola. Então, vamos lá, você vai falar para mim, não, isso não importa, eu sei fazer biscuit, eu faço muito bem, isso já basta. Não, gente, não basta. Você tem que saber divulgar, você tem que saber vender o seu produto. Então, vamos começar. Primeiramente, você merece. Sim, você merece, você merece ser feliz, você merece ter sucesso, você merece vender muito, você merece ser reconhecida pelo seu trabalho, não é? E como? Como? Tudo bem, eu mereço, mas e aí? Então, seja positivo, acredite que você merece. Você é no que você acredita que você é. Sabe? Seja positivo, cultive coisas boas, acorde com um bom humor. Nossa, que dia lindo! Hoje eu vou trabalhar muito, Deus vai me abençoar muito, eu vou vender muito. Isso faz a diferença. Só que a positividade tem que fazer parte de você, entendeu? Tem que ser natural. Aí você vai falar, não, mas eu não sou assim, tem dias que eu não estou muito bem. Tudo bem, todo mundo é assim, tem dia que a gente não está legal. Mas procure mesmo, nossa, estou deprimida, não estou muito bem, mas mesmo assim, sabe? Minta para você mesma. Tipo assim, acorde, não, vai dar tudo certo, crie uma força em você. Embora no começo, às vezes, você não vai estar acreditando nessa força, mas crie, faça você acreditar que vai dar certo. Gente, isso dá super certo, de verdade. Então, vamos lá. A primeira coisa, além de ser positivo, que tem que fazer parte de você, é ter foco no seu trabalho. O que é ter foco? No começo, eu tive muita dificuldade em ter foco no meu trabalho. Porque quando eu fazia feirinha de artesanato, eu trabalhava com muitas técnicas. Então, eu queria fazer tudo, eu queria abraçar o mundo. Então, eu fazia pintura em tecido, enxoval de bebê, eu fazia MDF, fazia EVA, fazia biscuit, pintava enxoval de moças, toalha. Enfim, fazia de tudo um pouquinho. Feltro. E eu tenho uma amiga que ela falava pra mim assim, Raquel, tenha foco, escolha uma técnica só. Só que pra mim, isso era muito difícil. Eu ficava olhando tudo aquilo que eu fazia e eu gostava de tudo aquilo. Eu gostava de fazer tudo aquilo. Eu me achava capaz de desenvolver todas as técnicas. Mas com o tempo, eu fui vendo que tinha dificuldade nisso. Tava difícil, era muito material pra comprar. Era encomenda, por exemplo, de feltro EVA e de biscuit. Aí, eu tinha que... Na manhã eu fazia biscuit, na tarde eu fazia EVA e à noite eu fazia feltro. Tava ficando uma loucura. E aquela frase que a minha amiga falou, escolha uma técnica, ficou na minha cabeça. Escolha uma técnica, escolha uma técnica. E até que um dia eu parei, eu olhei toda a minha bagunça e eu falei assim, não, eu vou escolher uma técnica. O que eu mais gosto de fazer? O que mais tem a ver comigo? O que mais eu me identifico? E eu escolhi o biscuit, que eu amo, que eu adoro. E deu super certo. Porque a partir do momento que você escolhe uma técnica só, você tem todo o tempo do mundo pra você se qualificar nela. Então, você vai buscar conhecimento unicamente daquela técnica. A sua qualidade do seu trabalho vai ser muito melhor do que você buscar conhecimento em cinco técnicas diferentes. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que funcionou muito pra mim. Então, assim, pra mim, pode ser que não funcione pra vocês, mas é uma dica de que funcionou pra mim. Primeiro, escolha uma técnica, tenha foco nela e pratique muito ela. Existem vários tipos de pessoa. Existem as pessoas boas, as pessoas muito boas e as pessoas extraordinárias. Trabalhe pra ser uma pessoa extraordinária no que você faz. Busque ser extraordinária perante os seus clientes. Busque isso. Então, como? Pratique, gente! Pratique, 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 pratique! Esse é o segredo. Busque, se qualifique. Traga qualidade pras suas peças. Outra coisa bem legal, você tem que fazer propaganda de você mesmo. Ah, beleza, Raquel, já tô cansada de escutar isso. Ah, eu vou fazer divulgação. É muito além da divulgação. O cliente tem que sentir que você confia no seu trabalho. Porque se você não confiar no seu trabalho, se você não fazer, falar bem do seu trabalho, quem que vai falar? Entendeu? Então, mostre confiança. Eu confio no meu trabalho. Eu garanto a minha qualidade. Fale bem de você mesma. Entendeu? Eu percebo que tem muita gente que tem dificuldade nisso. Até porque a gente foi criado assim, né? Quando a gente era criança. Ai, não se... Não faça isso, menina. Não se apareça. Não se mostre. É feio. Não seja metida. Não é verdade? Eu cresci assim. Mas não. A gente tem que se aparecer. A gente tem que se mostrar. A gente tem que falar bem do nosso trabalho. Isso passa uma confiança pro nosso cliente. Então, assim... Então, foque no seu trabalho. Fale de você mesmo. Faça a sua propaganda. A divulgação. Aí a gente entra na divulgação. A divulgação, você tem a internet. Onde você pode divulgar no Facebook. Você pode divulgar nos blogs. Você pode divulgar em Loja 2, em Elo 7. Tá tudo aí, gente. Aproveitem disso. Que são canais maravilhosos. Mas outra dica muito bacana. E que me ajudou muito no começo. Foi feiras. Eu já falei no começo do vídeo. Que eu fazia feirinha de artesanato. Isso foi muito legal. As feiras eram só no sábado. Todo sábado. Então, a gente preparava peças. E levava pra feira as pecinhas. E lá você também conseguia encomendas. De lembrancinha. De aniversário e tal. Pra quem tá começando, isso é bem legal. Porque você tá ali. A pessoa passa por você. É muito bacana. Outra coisa legal é aquelas feirinhas. Aqueles eventos de escolinha infantil. Também participei já. Aí você vai falar pra mim. Ah, mas na minha cidade, no meu bairro, não tem isso. Corra atrás. São coisas simples. São parcerias que você é capaz de fazer. Então, vai lá na escolinha da tua filha. E fala. Olha, vai ter a festinha do dia das mães. O que você acha da gente juntar um grupo de artesãs e a gente vem aqui demonstrar o nosso trabalho. Vender lembrancinhas pras mães. A escola gosta disso. Porque aí você fala assim, ó. A gente vai pagar uma taxa pra escola. Cada artesã vai vir e pagar uma taxa. Geralmente é uma taxa simbólica, tá gente? De 10 reais, 15 reais. E que ajuda a escola. Ajuda até no evento da escola. Isso é muito interessante. Então, assim, é uma dica legal que vale muito a pena. Corram. Perdão, gente. A doida. Corram atrás disso, tá? Que vale muito a pena. Outra coisa legal que eu participo. Se você tem um dinheirinho a mais, invista em feiras pagas. Em feiras especializadas. Que feiras são essas? As feiras de noiva, feira de bebê, feira de gestante, feira de festa infantil. Aqui na minha cidade tem a Expo Noiva. Eu já participei dois anos dela. É um investimento, assim, um pouquinho caro. Mas vale super a pena. Tipo assim, você consegue divulgar o seu trabalho. Você vai estar lá no meio de pessoas que estão interessadas naquilo. Então, eu participei da Expo Noiva. Eu levei os meus noivinhos. Então, eu queria vender noivinhos e as noivas queriam comprar noivinhos. Entendeu? Hora certa, lugar certo, público certo. Então, por exemplo, eu vou numa feira de gestante. Leve as lembrancinhas de maternidade. Os kits de enfeite de quarto. Eu vou numa feira de festa infantil. As lembrancinhas infantis, os bolos, os enfeites de mesa. Isso é... Com certeza dá certo. Você tá no lugar certo, com as pessoas certas. É um investimento válido. Um investimento muito bom. Que vale muito a pena. Mesmo assim, você fazendo tudo isso não é fácil, gente. Não é assim, ah, eu vou lá. A Raquel disse que é legal, que vai dar super certo. Vai dar. Mas nada é de um dia pro outro. Então, tem um ditado que diz que todas as dores, elas doem pela noite. Então, você vai falando, ah, você tá doendo, eu não tô aguentando mais. O que tá acontecendo? Calma! Espera amanhecer. Olha que coisa maravilhosa! Espere amanhecer. Gente, eu escutei isso. Eu fiquei encantada. Então, realmente é verdade. Só que assim, nem todos os dias são só noite. E nem todos os dias são noite. Os dias tem a noite e tem o dia. Então, isso significa que você vai ter dificuldades, mas você vai ter também alegrias. Então, isso é o que vai te motivar. Isso é o que vai te manter no foco, na linha, com perseverança. Então, é bem questão, às vezes eu falo que eu sou muito teimosa. E até gravei um vídeo que eu dizia assim, que eu era tão teimosa, que às vezes eu parava e pensava, nossa, será que eu não tô sendo burra? Tô insistindo numa coisa que não tá dando certo? Não, gente. É muito legal. A persistência, se você tá fazendo tudo certo, tá num caminho que deu certo pra muita gente, vai dar certo pra você também. Então, seja persistente, seja teimoso, sabe? Corra atrás das oportunidades. Porque pra muita gente, as oportunidades aparecem. Pra muita gente, é como se caísse do céu, sabe? Olha, eu fiz uma peça pra uma pessoa famosa. E lógico, a pessoa tem muita qualidade naquilo que faz, só que foi uma oportunidade que apareceu na vida dela. Através do trabalho dela, mas não deixa de ser uma oportunidade. E pra outras pessoas, não existe essa oportunidade. Então, corra atrás. Faça a sua oportunidade, sabe? Trilhe os seus caminhos. Porque, às vezes, a gente vai ficar esperando, esperando. Ah, oportunidade vem, a oportunidade vai vir. E não vai vir. Então, corra atrás. Seja persistente, seja teimoso. Acredite que aquilo que você escolheu vai dar certo. Inspire-se, gente. Dedique-se. A inspiração, muitas vezes, as meninas pensam Ah, tá copiando, tá com inveja. Não, não é isso. Você vai determinar Nossa, eu acredito, eu gosto do trabalho daquela pessoa. Eu me identifico com aquela fulana. Então, inspire-se nela. Não tem nada a ver com inveja. Muito pelo contrário. Você tem uma admiração pelo trabalho dela. E você vai se inspirar nela. Copie, sim. Copie. Ai, ela tá fazendo tal coisa, tá dando certo. Ela fez uma pecinha lá. Uma lembrancinha que ficou linda. Gente, pode copiar, sim. Tem muita gente que briga porque Ai, copiou uma lembrancinha. Na minha visão, não existe isso. Quando você, a partir do momento que você coloca um produto na internet Você colocou numa vitrine Para as pessoas se inspirarem. Para as pessoas copiarem, entendeu? Então, façam isso. Só que existe uma diferença entre você copiar, em você se inspirar e você querer ser a pessoa. Em você se comparar com a pessoa, entendeu? Não entrem nessa. Se inspire, mas seja você mesma. Acredite no seu potencial. Faça o seu diferencial. Porque, às vezes, vamos dar um exemplo, assim, que não tem nada a ver com o nosso biscuit. Eu tô aqui, eu tô gordinha e eu tenho 1,68m. Só que aí eu vejo lá uma supermodelo com 1,80m, com 60kg e eu quero ser igual a ela. Eu quero ter o corpo dela, o cabelo dela e ter a fama dela. Gente, isso é surreal. Então, assim, se inspire, mas traga na sua realidade. Dentro da sua capacidade. Dentro do que você pode fazer. Então, assim, e valorizando você. Aí a gente entra lá no que eu falei no início do vídeo. Valorize você. Valorize a sua capacidade. Se inspire, sim. Mas se valorize. E isso é uma coisa superimportante e que faz a diferença. Uma coisa que, não sendo repetitiva, mas sendo, né? Eu falo demais, acabo me enrolando nas minhas ideias. Mas, assim, se inspire e pratique. Faça cursos com profissionais diferentes. Eu gosto muito de fazer cursos. Eu moro no interior de São Paulo. E quando eu tenho oportunidade de ir pra capital fazer cursos, eu vou. Então, eu faço curso com várias artesãs diferentes. O ano de 2013 foi um ano muito bacana pra mim. Eu fiz vários cursos com várias pessoas diferentes. O ano passado eu já não tive a possibilidade disso. Mas eu não deixei de treinar as técnicas que eu aprendi nos cursos. Então, assim, a prática, a insistência em aprender é muito importante. Vamos lá. Sempre quando a gente tem que mudar, que a gente fala assim, ó, pratique, se inspire, fale de você mesmo. São mudanças que você tem que ter no seu comportamento. E pra toda mudança, você tem que aceitar os seus erros. Você tem que se conscientizar de que você precisa mudar. E isso é uma coisa muito importante. A partir do momento que você assiste esse vídeo e você acredita que você tem que mudar, já é um ótimo começo. Você tem que acreditar que você precisa mudar. Você tem que colocar na sua cabeça que, olha, eu tô fazendo isso errado. Você tem que aceitar que você precisa de uma mudança. Vamos ver. O que mais? Tem muita gente que fala assim, olha, eu tô fazendo tudo certo, eu tenho peças maravilhosas, só que eu não tô vendendo, o mercado não tá bom, esse ano tá fraco. Gente, não espere o mercado ficar bom. Mais uma vez, façam o seu mercado. Então, é a questão da oportunidade. Vá atrás da sua oportunidade. Faça o seu mercado ficar bom. Faça o seu público vir até você. Ou então, vá até o seu público. Determine o seu público-alvo. Que isso vai dar um up nas suas vendas, um up nos seus trabalhos, na sua divulgação. Entendeu? Então, isso vai fazer muita diferença. Bom, são dicas super básicas. Coisas que, às vezes, a gente tá na cara da gente e a gente não vê. Só que, às vezes, você escutando uma pessoa falar, te dá um estalo, sabe? Nossa, é verdade, eu tenho que fazer isso. Nossa, é verdade, eu vou me dedicar mais naquilo. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, vocês podem me dar sugestões de ideias pra gravar dicas e tal. E é isso, gente. Você merece, eu mereço. Seja positivo e acredite no seu trabalho. Beijinhos criativos. Tchau, tchau.